O que eu fiz foi em vão E diz-me o que eu fiz Se não te fiz feliz Se morreu a nossa paixão Eu só quero uma explicação Chora a nossa love Veio de longe Mas tu mataste o que havia entre nós Agora tu perguntas assim Se por acaso este é o nosso fim Para, queres voltar Mas o que é que eu tirei? Senhor, que tinha para ficar Baby, já tem Agora estás arrependida, girl Porque estás ferida, girl Tu era especial, especial A melhor mulher pra mim Por que que teve que ser assim? Diz-me, eu não entendi Tu era especial, especial A melhor mulher pra mim Por que que teve que ser assim? Diz-me, eu não entendi Então diz-me se o que eu fiz foi em vão Se não der tudo no meu coração Se existe uma outra razão Pra tu agir assim Baby, diz-me o que eu fiz Se não te fiz feliz Se morreu a nossa paixão Eu só quero uma explicação Eu só quero uma explicação Eu só quero uma razão O porquê dessa situação Diz-me, então, eu não entendi Eu só quero uma explicação Eu só quero uma razão O porquê dessa situação Diz-me, então, eu não entendi O porquê dessa situação Diz-me, então, eu não entendi O porquê dessa situação Diz-me, então, eu não entendi